Olá amigos e amantes da natureza sejam muito bem vindos aqui ao canal neste vídeo vou mostrar um túnel vulcânico onde a lava do vulcão aqui da caldeira formou um túnel dentro desse túnel os antigos fizeram um tanque e onde tem sempre algo a fusquinha sempre a pingar de cima sempre gotículas a pingar já há uns 30 anos que não vou lá e agora vou entrar lá dentro e vou mostrar para vocês esse tanque feito dentro de um túnel vulcânico como podem ver eu estou a chegar aqui ao suíte no túnel vulcânico esta é parte de fora e aqui foi construído um tanque neste túnel que tem a data de 1930 aqui atrás aqui atrás entra 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 Aqui é o link. Já se vai entrar, já se nota a frescura do túnel, não sei se as imagens vão ser boas, já se nota a frescura do túnel. Cá está a água, com água muito fresquinha. O tanque veio até lá mais ao fundo. Não dá para ver muita coisa de ver. A lava desceu aqui e o tanque é feito mesmo aqui encostada à beira do túnel. Um bocante que a lava escorreu por aqui abaixo e formou aqui o túnel da Laguinha Graciela. Santamente construíram este tanque. É um tanque até de grandes dimensões. O que eu gostava de mostrar era a água pingaé. Olha, podem ver aqui. Como podem ver aqui, olha. Parece estelictitos. Quando era jovem, quando era criança, vinha, lembro-me de vir para aqui brincar há mais de 30 anos. Há uns 30 anos que não vêm para aqui. Eu gostava de atravessar isto aqui. Para ir até lá de ontem, mas é muito perigoso. É muito estreito o canal. O tanque está cheio. É mais uma gruta das mudas que se encontra aqui na Graciela. Formadas pelo vulcão da caldeira. Podem ser percebidos. Dá para pingar. Ouve-se o som a pingar da água. Alex, faz como é? Hum? Aqui há linha pesquinha, Alex. Os bicos estão todos cristalizados. Da água. Está sempre a pingar constantemente. Há poucas pessoas na Quina Graciosa que sabem que isto existe aqui. Este tanque, este túnel. É mesmo. É, primeiro não dá pra ver com a pingar. É, primeiro dá pra ver você mesmo. É. 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 Obrigado.